nem te agarrar o seu braço esquerdo, e você não tem. Assim, a maior fraqueza do menino tinha se transformado em sua maior força. E com esta lição, percebemos que nós também podemos usar nossas fraquezas para que se transformem em nossa força. Conheça-se melhor e descubra quanta transformação poderá fazer. Mensagem do dia WA, sua web rádio. Atenção Iturama e região. Anote o novo endereço. RF Modas Acessórios. Rua Ribeirão São Domingos 490, no centro de Iturama. Em um local moderno, aconchegante e com a maior variedade para você. Você vai encontrar promoções imperdíveis. RF Modas. Essa você tem que aproveitar. Na Rua Ribeirão São Domingos 490. RF Modas. Em parceria com a Jéssica Cabelereira. A beleza e a moda, conquistando clientes. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade. E você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal WAMídia.com.br. Faça o seu orçamento com o departamento comercial. Trinta e quatro, trinta e quatro, onze, sessenta, cinquenta e seis. WA, aqui é bem melhor. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. E aí, cumpadiu, me não me oferta na Brasqueca, hein? Confira a promoção, senhor. Lâmpada de LED a partir de seis e noventa. Chuveiro FAMI, quatro temperaturas, apenas trinta e nove e noventa. Brasqueca, Avenida Alexandrita, quinze e sessenta, trinta e quatro, onze, zero, cem. Na Brasqueca tem. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama há mais de vinte e dois anos. Marmitex com churrasco e self-service, servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa. Fone, três, quatro, onze, onze, oitenta e quatro. Jornal da Manhã WA. O maior espaço de Lava Jato é no Lava Jato Alto Brilho. Higienização, polimentos, lavagem simples e geral, pelo melhor preço da cidade, com a qualidade de sempre. Lava Jato Alto Brilho, onde seu carro e sua moto saem brilhando. É só ligar que buscamos o seu automóvel. Trinta e quatro, onze, cinquenta e oito, setenta e um, nove, 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 meia, oito, nove, dois, doze. Rua Ribeirão São Domingos, mil seiscentos e oitenta. Rua Ribeirão, mil seiscentos e oitenta. Rua Ribeirão, mil seiscentos e oitenta. Você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica, não é? Em Itorama, você conta com a empresa VB Engenharia, colocando energia solar em residência, comércio e na sua propriedade rural. E atenção, você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? A VB Engenharia tem a solução para você. Faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia. Fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges. Ligue trinta e quatro, nove, 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 sete, quatro, doze, vinte e nove. Anote trinta e quatro, nove, 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 sete, quatro, doze, vinte e nove. E garanta sua energia grátis. Você está ouvindo Rádio Web W A, uma emissora do portal W A Mídia. Rádio W A. Transmissão no portal W A Mídia ponto com ponto BR. Nos aplicativos Tune em Rádio, Rádios Net e no aplicativo exclusivo Rádio Web W A. Entretenimento e jornalismo vinte e quatro horas. Rádio Web W A. A Web Rádio de Iturama. W A. Aqui é bem melhor. Rádio W A. Web Rádio W A. Jornalismo Verdade. Com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã W A. Apresentação, o Elbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã W A. Olha, olha, agora já são oito horas e oito minutos. Oito e oito está começando ao vivo pela sua Rádio M W A. Mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. Hoje já é sexta-feira, vinte e dois. Ainda o mês de junho, né? De dois mil e dezoito. Vamos ver as principais manchetes da edição de hoje. Subcomandante-geral da Polícia Militar supervisiona a terceira companhia independente. Também você ficará sabendo ainda hoje no Jornal da Manhã. Olha, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio realiza curso de capacitação empresarial. Na região, caminhão carregado de bovinos desaparece entre Campina Verde e Ituiutaba. Um destaque na nossa reportagem hoje, em Meridiano, homem tenta matar vidente após previsões falharem. Em Jales, polícia prende três indivíduos com um veículo furtado. Também você fica sabendo em Ituiutaba, carreta carregada com milho tomba e motorista fica preso às ferragens. PM de Paranaíba desarticula a quadrilha que roubaria a agência dos Correios em inocência. No Brasil, o presidente do UTS afirma que fake news podem anular eleições. Temer visita abrigos de imigrantes venezuelanos em Roraima. Também nós temos informações do esporte. Quatro seleções já estão classificadas para oitavas de final. Nesta sexta, jogam então Brasil e Costa Rica. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal da Manhã. A gente volta em 33 segundos. Agora já são 8 horas e 9 minutos, 8 e 9. Jornal da Manhã WA. Oferecimento. Solarte. Soluções em energia solar fotovoltaica. WA São. Locação de São. Rede de supermercados ideal. Golfão e Triângulo. Chiquinho Corretora de Seguros. Loja Infantil Cara de Anjo. Recanto das Águas. Auro Mix Concreto e Arga Massa. Tigrão Casa Fácil. Há notícia em primeira mão com credibilidade. É no Jornal da Manhã WA. Fique bem informado. Primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Fique bem informado. 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 Agora 8 horas 10 minutos para você que está assistindo o Facebook, aquele abraço especial, a você também que está ouvindo através do aplicativo da Rádio Web WA, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa, abençoada. Vamos agora a previsão do tempo para a região sudeste, de acordo com o Instituto Climatempo. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Uma massa de ar seco cobre o sudeste do Brasil nesta sexta-feira e uma frente fria passa com fraca intensidade em alto mar no litoral de São Paulo, mas não consegue mudar o tempo, apenas vai aumentar um pouco a nebulosidade no litoral paulista. Nas demais áreas da região, predomina de sol e temperaturas elevadas. No interior de Minas Gerais e no interior de São Paulo, é importante ter cuidado com a umidade relativa do ar, que pode ficar entre 20% e 30% nos períodos mais quentes da tarde. Em São Paulo, a mínima prevista é de 14 graus, 13 graus em Belo Horizonte, a máxima é de 31 graus no Rio de Janeiro, de 29 graus em Vitória. Agora já são oito horas e doze minutos, Iturama, nós teremos aqui a seguinte previsão para o dia de hoje, tá pessoal? Nós teremos a previsão de sol com algumas nuvens, porém não chove, a umidade relativa do ar, a mínima 41%, a máxima 70%, a possibilidade então de chuva é zero, tá? A temperatura hoje ficando a mínima 17, a máxima 30 graus em Iturama. Agora no Jornal da Manhã, você vai acompanhar notícias da Assembleia de Minas. Parlamentares debatem melhorias na saúde e na educação, hoje é sexta-feira, 22 de junho. Saúde e segurança estiveram na pauta da Assembleia de Minas nesta semana. Confira agora os temas que foram destaque nas audiências. Assembleia em Ação O recém-criado Sistema Único de Segurança Pública recebeu elogios em audiência no Legislativo. O chamado SUSP prevê a integração das forças de segurança federais, estaduais e municipais. Os recursos sairão da arrecadação das loterias e a superlotação e a falta de condições mínimas de uma delegacia em contagem na Grande BH, que abriga adolescentes infratores, foram denunciadas aos deputados. Com três celas e capacidade para abrigar até 15 jovens, a Delegacia da Criança e do Adolescente, também conhecida como DOPCAD, já chegou a abrigar mais de 60 menores. O espaço também ficou marcado pela morte de um adolescente de 16 anos, assassinado dentro da unidade. Família, escola, sociedade e governos devem se envolver na prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas por adolescentes e jovens. Essa é uma das conclusões tiradas na audiência para celebrar a Semana Nacional de Prevenção às Drogas, que este ano tem como tema A Vida é a Sua Melhor Viagem. Especialistas criticaram a atuação do SUS no combate ao câncer, a defasagem da tabela do SUS, diagnósticos tardios, a falta de recursos e o excesso de burocracia foram alguns dos gargalos apontados. E esta semana foi dado mais um passo para melhorar a vida de quem tem disfunção da bexiga. Um grupo de trabalho formado pela Assembleia está estudando a implantação de um protocolo que recomende ao SUS o fornecimento de um cateter mais flexível para quem sofre com problemas crônicos urinários. E um dos desafios apontados por especialistas para os serviços psiquiátricos na rede pública de saúde é garantir a continuidade na assistência às pessoas com sofrimento mental. Motoristas protestaram em audiência contra a proibição do tráfego de caminhões de minério de ferro na MG 030 em Nova Lima, na Grande BH. Já os moradores de condomínios da região são favoráveis à decisão do Tribunal de Justiça de Minas, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O grande número de carretas e o temor pelos acidentes na via estariam entre as razões do bloqueio. E a integração entre o setor produtivo e a indústria é um caminho para fugir da crise e um estímulo para o desenvolvimento econômico, segundo representantes da indústria sucroenergética do Estado, que participaram de audiência. Eles também esperam a recuperação da economia, já que nos últimos três anos, 70 usinas fecharam as portas em todo o país. Outras informações sobre o trabalho parlamentar estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribele. Muito obrigado, Ana Paula Ciribele, pelas informações. Agora, oito horas e dezesseis minutos, oito e dezesseis. Informações aí da Assembleia de Minas Gerais. Vamos agora com os nossos anunciantes. Olha, conosco nós temos aqui a Solar, né, gente? A Solar, empresa de energia solar em Turama. Soluções em energia fotovoltaica, né? São energias solares, hein? Então, você que quer ter redução de até 95% na conta da energia elétrica, essa é a nossa dica para você, né? Conta de energia elétrica com até 95% de desconto, você sabe, é com energia solar que a Solar vai estar colocando aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial também. Valorização do imóvel, baixo impacto ambiental, retorno garantido do investimento, fim do aumento da tarifa, né? Também painéis com geração de energia por 25 anos. Olha só a garantia, 25 anos aí dos painéis de energia solar. Então, tá aí o trabalho, né, que a Solar vem fazendo para o Iturama e toda a região. Você viu imagens aí, quem tá no Face, no YouTube, imagens aí de locais onde foram colocados, né, a energia solar da Solar. Solarte. Anote o endereço, Avenida Alexandrita 1181, fones é o 99931-4598, 017 também, 996-589984. Direção do nosso amigo engenheiro civil aí, o Arthur, né, o Arthur Augusto, pessoal que atende você com muito carinho aí na Solarte. Agora já são oito horas, mais dezessete minutos, oito e dezessete. Você está acompanhando Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã, oferecimento. Agora vamos ouvir o presidente do TSE afirma que fake news pode anular eleições. Reportagem de Lucas, por Deus Leão. As fake news, aquelas notícias falsas que costumam circular na internet, podem anular eleições caso ficar comprovado que houve uso massivo dessas informações. para influenciar uma votação. Essa é a opinião do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Luiz Fux, que participou nesta quinta-feira de eventos sobre o assunto promovido pela justiça eleitoral e pela União Europeia. Bom, o artigo 222 do Código Eleitoral, ele prevê que se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê inclusive a anulação. É claro que isso demanda um acervo probatório, uma cognição, um conhecimento profundo daquilo que foi praticado. Mas a lei prevê esse tipo de sanção. Fux ainda informou que está em negociação com plataformas de conteúdo, como o Facebook, a possibilidade de tirar do ar notícias apontadas como falsas. Atualmente, a rede social promove a redução do alcance de páginas que disseminam notícias consideradas falsas por agências de checagem que fazem parceria com a empresa americana. O embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Gravinho, falou sobre o documento que o bloco publicou e que prevê a responsabilização de plataformas que permitem a disseminação de fake news. Já não é mais viável dizer uma plataforma é neutra e não tem nada a ver com as opiniões ou informações que são veiculadas através da plataforma. Não, a plataforma não é neutra, a plataforma tem a responsabilidade em alguma medida por saber, por exemplo, se há bots. Portanto, os robôs da internet trabalhando para disseminar informação. O embaixador disse que, por enquanto, o bloco europeu não prevê a responsabilização penal dessas plataformas. Também presente no seminário, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, denunciou que foi alvo de uma fake news nesta quinta. Segundo ele, um veículo de imprensa profissional publicou que ele deixaria o ministério e iria para a embaixada no Brasil, em Paris, para manter o foro privilegiado. Aluísio Nunes afirmou que a notícia é falsa, mas que tem verdades dentro dela. Ele admitiu que deixará o ministério, mas negou o interesse na embaixada do Brasil na França. Aluísio Nunes ainda criticou a possibilidade de criminalizar quem dissemina supostas notícias falsas sob pena de violar a liberdade de expressão. Da Rádio Nacional em Brasília... Muito obrigado, Lucas, por Deus, Leão, pelas suas informações, direto da Rádio Nacional em Brasília. Agora já são 8 horas e 20 minutos, 8h20. Você está ligado com a gente no Jornal da Manhã, na sua rádio MWA. Temer visita abrigos de imigrantes. Vezenuelanos em Roraima. Reportagem de Daniele Soares. Em visita a Roraima, o presidente Michel Temer afirmou que não há como fechar a fronteira com a Venezuela e que isso seria inapropriado. Na capital, Boa Vista, o presidente visitou o abrigo Nova Canaã, um dos nove existentes no estado, para receber os imigrantes. Destacou a importância de acolher quem vem do país vizinho, mas disse que é preciso também valorizar os roraimenses. Na verdade, nós não temos como fechar a fronteira. Vocês sabem que isso seria uma coisa, digamos, inapropriada. Nós estamos todos de acordo que não há como fechar a fronteira, mas também não há como abandonar as necessidades de Boa Vista, de Roraima e de todo o estado. Respondendo a críticas sobre a pequena quantidade de imigrantes que foram atendidos pela interiorização, ou seja, a transferência deles para outras regiões do país, o presidente justificou. O problema da interiorização é que a imagem que as pessoas têm da interiorização é a seguinte. Você pega os venezuelanos, bota num avião ou bota num ônibus e despeja em outro estado. Não é isso e nem é assim que se faz. O que está sendo feito com muito critério é, quando interioriza, né, aqueles que aqui estão, os venezuelanos, eles já vão com todas as condições de habitabilidade no novo estado. Isso está sendo feito permanentemente pela Casa Civil. É um trabalho mais demorado, mais longo, mas está sendo feito, está sendo levado adiante com muito empenho. O MDBista destacou ainda que o governo estuda formas de transferir essas pessoas para outros estados com respeito aos direitos humanos. Temer conheceu instalações do abrigo, conversou com famílias e tirou foto com crianças. Segundo ele, os governos federal, estadual e municipal, em parceria com as Nações Unidas, têm trabalhado para construir condições físicas e jurídicas que permitam o acolhimento solidário de quem foge de uma crise humanitária. Durante a visita, o MDBista sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que trata de ações emergenciais de assistência aos venezuelanos. Entre as medidas estão atividades educacionais, formação e qualificação profissional e de infraestrutura e saneamento para as famílias de imigrantes que estão vivendo em Roraima, em situação precária. Em Brasília, Daniele Soares. Oito horas, vinte e três minutos, agora vamos ao comentário de José Voitechumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, no momento em que você estiver lendo ou ouvindo este comentário, mesmo com essa voz, a seleção brasileira de futebol se prepara para jogar, ou então o resultado já será conhecido. Qualquer que seja, não mudará a minha opinião, até porque torço pelo Brasil, mas não gosto de improvisação com coisas sérias. Temos craques jogando nos melhores times do mundo e com sucesso. Além das virtudes pessoais de nossos craques, há que se levar em conta a organização dos clubes em que jogam. Em alguns, dá para notar que eles possuem uma espécie de formação profissional para ser jogador de futebol, como me parece ser o caso da Alemanha. Há também os que possuem profissões definidas, além de serem jogadores de futebol. Há exigências, em alguns, para que nenhum menino se dedique exclusivamente à prática esportiva. Precisa de formação completa. Isto está sendo exigido de forma ainda muito insípida no Brasil. Melhor que nada. Quando isto for regra, creio que poderemos até não termos craques em profusão, mas certamente que teremos uma prática esportiva mais leal. E quem sabe, não colocaremos mais o coração ou a pátria nas chuteiras. Nossos craques terão, quem sabe, mais consciência de suas atribuições e responsabilidades. Serão menos exóticos e extravagantes. E quem sabe, serão mais eficientes. Por isso, independente do resultado, desejo sucesso para a participação do Brasil num certame entre os melhores do mundo. E não rasgarei nada, nem possíveis sonhos, caso a taça de campeão não venha. O mesmo desejo tenho com relação às eleições de outubro. Farei a minha parte usando de critérios para votar. E votando, os principais já tenho definidos. Não voto em corrupto ou envolvido com corrupção. Além da honestidade, o caráter e quais as propostas que apresentará para começar a resolver os inúmeros problemas por que passamos. O que tenho ouvido de alguns ainda é insuficiente, mas já dão indicadores. Outros sequer falam em projetos ou vão para as ruas. Apenas são candidatos e lutam para afirmar seus nomes e manter seus privilégios, é claro. Um desastre. Vai aqui um lembrete. É um direito não votar, anular seu voto ou votar em branco. Não esquecendo que sua omissão pode servir como protesto, mas servirá também para eleger quem você não deseja. Não temo os que rugem e gritam. Temos sim pelo silêncio dos justos ou inocentes. Direto de Brasília, José Voitchomas. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Supremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias. Aumenta a imunidade. Ômega Complexo Supremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Supremo. Um produto natural. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento Ômega Complexo Supremo. Oito horas e vinte e oito minutos. Oito e vinte e oito aqui no seu Jornal da Manhã. Nós vamos a um breve intervalo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Você vai ouvir o subcomandante-geral da Polícia Militar supervisiona a terceira companhia independente. Também daqui a pouquinho aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Nós temos aqui a seguinte informação. Olha a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio realiza curso de capacitação empresarial. Notícias da região, caminhão carregado de bovinos desaparece entre Campina Verde e Itutaba. Meridiano, o homem tenta matar vidente após previsões e falharem. Essas e outras informações também do esporte daqui a pouco pra você. Jornal da Manhã volta já. No celular, no tablet ou no computador. Só dá o Web Rádio WA. Aqui é bem melhor. Atenção você que está construindo ou reformando. Agora em Iturama tem a Calias Oliveira. Calias, rufos e pingadeiras. Calias Oliveira, profissionais altamente qualificados. Faça o seu orçamento sem compromisso. Atendendo Iturama e toda a região. Calias Oliveira, agora em novo endereço para melhor atender você. Avenida Conego Osório, mil e vinte e oito, centro Iturama. Atendemos também via WhatsApp. Anote aí, nove nove meia oito nove três dois sete dois. Esta é a PC Móveis Decoração. Menor preço é aqui, confira. Painel na V para TV, quarenta e cinco polegadas, só cento e setenta e nove reais. Cabeceira estrela casal, cento e noventa e nove reais. Mesa de computador, por apenas cento e setenta e oito reais. Fogão duas bocas, quatrocentos e cinquenta e nove reais. Tanquinho Fioreta, três quilos, trezentos e oitenta e nove reais. Toda loja em dez vezes sem juros no cartão ou plano especial no boleto. Venha para PC Móveis, WhatsApp nove 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 três dois quarenta e três quarenta e um. PC Móveis em decoração, qualidade em primeiro lugar. Jornal da Manhã WA. Muito mais que atendimento. A Droga Líder vem chegando com ofertas imperdíveis. Confira. Simelide comprimido por apenas um e cinquenta. Se o der na fila com um comprimido apenas um real. Melçor Aduto apenas três e cinquenta. Na Aridrin, doze horas, trinta ml, por apenas nove e noventa e nove. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que Droga Líder, trinta e quatro onze cinquenta e três zero zero e trinta e quatro onze vinte e dois setenta e três. Na Praça da Matriz e em frente à Praça da Rodoviária. Império do Jeans, pra você e pra mim. Em todo lugar a gente veste assim. Império do Jeans, tudo por cinquenta e nove e noventa. Jeans com qualidade para todas as ocasiões. Em dois mil e dezoito, faça sucesso com Império do Jeans, tudo por cinquenta e nove e noventa. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Tores, modelos pra você escolher. No Império do Jeans, tudo pra você. Império do Jeans. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Sua casa merece produtos de qualidade e aconchego. Merece Paulinha e Chovais. Tudo em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas. Em Chovais para beber, kit para berço e muito mais itens de qualidade e menor preço. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Plantão de vendas pelo WhatsApp. Nove nove meia oito quatro meia quatro oitenta e dois. Paulinha e Chovais. Praça Antônio Ferreira Barbosa, número vinte e um. Centro, ao lado da loja Top 10. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita. Panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze trinta e seis cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo. Sua melhor impressão. Rua Ituio Tava, mil quatrocentos e trinta e seis. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Jornal da Manhã, W.A. Fênix Celular. Assistência técnica, seu serviço aprovado ou dinheiro de volta. Venda de capinhas, películas, carregadores e muito mais. Manutenção é com a Fênix Celular. Na Rua Frutal seiscentos e cinquenta e nove. Trinta e quatro quinze zero sete trinta e um. Fênix Celular. Você está ouvindo na Rádio Web W.A. Jornal da Manhã. Oferecimento. Olha, vamos aos nossos patrocinadores. Quero falar aqui da W.A. Som. A locação de som para todo tipo de evento. Você sabe, é W.A. Som. Som para festas de quinze anos, casamentos, eventos em geral. Aliás, hoje o W.A. Som vai estar tocando aí o evento lá da comunidade Maradentro. A grandiosa festa junina. Sonorização por conta da W.A. Som. Então, anote para você contratar esse evento. Nove noventa e um. Nove noventa e um vinte e cinco. Trinta e sete cinquenta e cinco. Contratar a W.A. Som para o seu evento. Nove noventa e um vinte e cinco. Trinta e sete cinquenta e cinco. Ainda eu falo em nome da rede de supermercados Ideal Golfão e Triângulo. Trazendo para você hoje uma grande sexta-feira. Já começou o final de semana, gente. Já começou o final de semana da maior rede de supermercados de Turama e região. Ideal Golfão e Triângulo. Três lojas sensacionais. Oferecendo o que há de melhor para você. Então procure fazer suas compras na rede de supermercados Ideal Golfão e Triângulo. Atenção. Para algumas das dezenas de ofertas. Tem Coca-Cola a três litros. Hoje apenas cinco e noventa e nove. Repolho e chuchu o quilo a noventa e nove centavos. Tomate de primeira. Também em promoção apenas um e noventa e nove. Frango congelado rico o quilo cinco e noventa e nove. Coxa e sobrecoxa de frango rico o quilo cinco e noventa e nove. Cerveja Skol ou Brama. Trezentos ml. Um e sessenta e nove. A batatinha. Um e quarenta e nove o quilo. Aproveite para economizar. Lembrando no final de semana. Nós teremos atendimento especial. Do Ideal. Atendimento das sete e meia da manhã às treze horas. E o Triângulo das treze às dezenove e trinta. Tá pessoal? Passe lá para você conferir tudo isso que nós estamos aí falando para você. Tá bom? Então tá jóia. Olha. Fala também aqui em nome do Chiquinho Seguros. Gente. Segura a coisa séria. Viu? Segura a coisa séria. Chiquinho Seguros está com a gente também. Trinta e quatro. onze e vinte e oitenta e cinco. Corretora de seguros. Perito da minha região. Tem lá seguros de automóveis. Vida. Previdência. Né? Residencial. Empresarial. Também de máquinas agrícolas. É com o Chiquinho Seguros. Passe lá e confira tudo isso que nós estamos aí falando para você. Tá ali ó. Na prefeito Jucapado a seiscentos e vinte e cinco. Eu falo aqui em nome de Chiquinho Seguros. Trinta e quatro. Onze. Vinte e oitenta e cinco. Também com a gente nós temos aqui o oferecimento especial da loja Cara de Anjo. Né? Jeitinha Jerical. De se vestir. Um abraço. Lá para a Gisele Duarte. O Caleb. Todo o pessoal da Cara de Anjo que atende você com muito carinho. Cara de Anjo. Sua loja infantil. De Turamba e toda a nossa região. Passe lá. Trinta e quatro. Onze. Três. Oito. Nove. Três. Tem também nove. Nove. Oito. Nove. Meia. Setenta. Meia. Quatro. Marcas Acostamento. Anjos Bembe. Moda Sharp. Você sabe. É com a loja Cara de Anjo. A sua loja infantil. Praia Turamba e toda a região. WhatsApp. Nove. Nove. Oito. Nove. Meia. Setenta. Meia. Quatro. Falando também ainda em nome do oferecimento do Jornal da Manhã. Recanto das Águas. Nas compras à vista de dez recargas de água de vinte litros. Pague apenas oitenta reais. Recanto das Águas. Águas das Marcas Levite, Aguara. Recanto das Águas. Trinta e quatro. Onze. Cinco. Oito. Sete. Quatro. Tem também o nove. Nove. Meia. Nove. Cinco. Nove. Meia. Oito. Rua Ribeirão São Domingos. Quinze. Nove. Dois. Iturama. Minas Gerais. Recanto das Águas. Também está conosco aqui em nosso Jornal da Manhã. São oito horas e trinta e seis minutos agora. No seu trabalho. No seu trabalho. Ou em casa. Ou em casa. Ouça a Rádio Web W.A. W.A. Fique bem informado. Primeiro. Jornal da Manhã. Rádio Web W.A. Agora vamos com notícias de Iturama. Subcomandante-geral da Polícia Militar. Supervisão na terceira companhia independente. Nesta quarta-feira. Na última quarta-feira. O senhor Coronel PM André Agostinho Leão. De Oliveira. Subcomandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Juntamente com a sua equipe de assessoria estratégica. Visitou a sede da terceira companhia independente de Iturama. O objetivo da visita foi supervisionar as atividades. E a prestação de serviço pela Polícia Militar. Na localidade. Na ocasião. O senhor André Leão. Reuniu-se com parte do efetivo lotado da unidade. E ressaltou a importância da Polícia Militar. Continuou prestando um serviço com qualidade aos mineiros. Procurando meios de melhorá-lo. Cada vez mais. Sempre com o fim de reduzir os índices de criminalidade em Minas. E garantir a sensação de segurança ao cidadão. Várias atividades foram supervisionadas. Sendo apontando aí. Apontando alguns aspectos. No sentido de aprofissoramento do serviço. O comandante da terceira companhia ressaltou a importância e a honra de haver recebido a ilustre visita do subcomandante de corporação da unidade. Que a realização da supervisão servirá para que os serviços prestados à unidade estejam cada vez mais alinhados com a atual estratégia do comando da unidade em relação ao emprego dos recursos humanos e logísticos. Como forma de melhorar a prestação de serviços à comunidade. Muito bem. Agora já são oito horas e trinta e oito minutos aqui no seu Jornal da Manhã. Ainda trazendo notícias aqui da cidade de Iturama. Vamos falar aqui da Secretaria agora. Aqui na cidade de Iturama. Coloca imagem aí, pessoal. Está aí na tela já essa imagem. Você está acompanhando pelo Facebook. Olha, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio realiza curso Capacitação Empresarial. Teve início da manhã da última quarta-feira, dia 20, no Centro Municipal de Capacitação Técnica do Trabalhador, o CTT. O curso do E-Social, sistema de escrituração digital das obrigações fiscais previdenciais e trabalhistas com duração de oito horas. Este curso é fruto da parceria entre Prefeitura de Iturama, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FI-EMG, Sistema Integrado de Ensino de Minas Gerais, S-I-E-M-G, Associação Comercial e Industrial de Iturama e Chicobe. O E-Social é um instrumento de unificação, de prestação das informações referentes às escriturações das emissões fiscais previdenciárias e trabalhistas que têm por finalidade padronizar aí sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional. O curso de capacitação do E-Social tem como princípio viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações. Ele visa eliminar a redundância das informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho previdenciárias e distributárias e conferir tratamento de diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, afirmou então o secretário de Indústria e Comércio do município, Milton Júnior Marrega. Oito horas e quarenta e um minutos agora. Augusto Andrade, agora com notícias da região. Caminhão carregado de bovinos aparece entre Campina Verde e Teotaba. A gente entrou com essa notícia em primeira mão, né, Augusto Andrade? Isso. No jornal de ontem e nessa... Só pra falar mais um pouco, Augusto... E afirmar mais um pouco essa situação. É verdade, porque isso aconteceu na última quarta-feira, com um caminhão com vinte e sete animais desapareceu entre Campina Verde e Teotaba. Segundo informações, Augusto, da polícia rodoviária, o veículo saiu de uma fazenda que fica entre Honorópolis e Campina Verde por volta das dez horas da manhã, com destino a Teotaba. Ainda não há informação sobre o paradeiro do veículo, que contém dois eixos de placas EJY 9505. É o cavalo, né, Augusto? É o cavalo. O GXS 2367 é o da carreta. O caso está sendo investigado, né? Isso, Augusto. Com certeza. Nós temos algumas informações extra-oficiais. Me parece que o motorista já foi encontrado, né? Informações extra-oficiais. Tentamos contato agora há pouco com a polícia. Rodoviários mesmo não tinham essa informação. Não tinham essa informação. Então a gente está apurando aí essa informação para ainda logo mais trazer esse desfecho e nosso jornalismo aqui da WA. Vamos agora trazer o que vem após o intervalo comercial. São oito horas e quarenta e dois minutos. Agora oito e quarenta e dois. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho tem destaques da nossa região, Ariel de Castro. Tem sim, Augusto. Meridiano, o homem tenta matar vidente após previsão espalhares, viu, Augusto? Em Jales, polícia prende três indivíduos com um veículo furtado. Essas e outras informações, daqui a pouquinho também informações do esporte. Daqui a pouco tem seleção brasileira. Oito e quarenta e dois agora. Jornal da Manhã volta já. Iturama só dá Web Rádio WA. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Império do Jeans, pra você e pra mim. Em todo lugar a gente veste assim. Império do Jeans, tudo por cinquenta e nove e noventa. Jeans com qualidade para todas as ocasiões. Em dois mil e dezoito, faça sucesso com o Império do Jeans, tudo por cinquenta e nove e noventa. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Cores, modelos pra você escolher no Império do Jeans, tudo pra você. Império do Jeans. Chef Grill. Você vai se deliciar com o melhor churrasco, cascairado e o tradicional macarrão ao vivo. Você pode escolher os molhos e os ingredientes. Na rua I, número quarenta e quatro, em frente à Center Pizza. Chef Grill. Aqui, você é o chefe. Você está ouvindo na Rádio Web WA. Jornal da Manhã. O mês dos namorados está imperdível com a Loja Oriental. Tudo em moda masculina e feminina para você presentear o seu amor. Blusas de moletom, calças flare, country, camisa xadrez e lindos casacos para aquecer o seu amor neste inverno. Loja Oriental, Avenida Rio Grande, 10, 74, 34, 11, 18, 35. Em Litorama, você encontra Cantinho do Bebê. São roupas para gestantes, enxovais para recém-nascidos, roupas de zero a dezesseis anos. Além de carrinho para bebê, bebê conforto, cadeirinhas de papá, banheiras, andadores e outros. Conheça o Cantinho do Bebê e aproveite as tendências da moda com o menor preço da cidade e região. Rua Cidade do Prata, quatrocentos e setenta e cinco. Próximo ao Pronto Socorro Municipal. Fone nove dois oito nove onze trinta e sete. Cantinho do Bebê. Ana Laura Langerie Sex Shop. Lindas camisolas com rendas, baby doll, conjuntos simples e conjuntos com rendas. Variedade de calcinhas em algodão e lycra, cuecas, boxers simples, moda praia, biquínis e maiôs e uma grande variedade em produtos sex shop, fantasias e muito mais. Ana Laura Langerie. Avenida Rio Grande, 10, 40. Fone nove nove dois cinco nove zero quatro oito três. Centro de Iturama. Ouça a Rádio Web WA e confira as principais notícias aqui. WAMedia.com.br WAMedia.com.br Se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só, sabe o que pode acontecer? Ah, iogurte! Você economiza energia e um dinheirinho, que dá até pra comprar, por exemplo, mais iogurtes. Ferro de passar, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, ar-condicionado e lâmpadas. Quando você economiza, todo mundo ganha. Apoio Rádio Web WA. Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo. A Top Surprise tem tudo pra você. E tem a loja Top Cell em anexo, onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell. Visite Top Cell aqui na loja Top Surprise. Jornal da Manhã WA. Brota no chão do cerrado. Seja no café da manhã ou da tarde, na sua mesa tem que ter o café tijucano. O seu dia será muito mais saboroso após tomar o café tijucano. Tijucano, a venda em todos os supermercados, mini-mercados e mercearias da nossa região. Tijucano, tradição, qualidade e sabor é café tijucano. O melhor café. Você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica, não é? Em Iturama você conta com a empresa VB Engenharia, colocando energia solar em residência, comércio e na sua propriedade rural. E atenção, você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? A VB Engenharia tem a solução para você. Faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia. Fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges. Ligue 34-999-74-1229, anote 34-999-74-1229 e garanta sua energia grátis. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã, oferecimento. Nós temos um oferecimento especial da WA Som. Som e iluminação para todo tipo de eventos é com a WA Som. É só ligar no 991-2537-55 e fale com a WA Som, tá bom? Bom, olha, oito horas mais quarenta e oito minutos, quero falar em nome também da rede de supermercados Ideal Gofão Triângulo. Hoje com grandes ofertas acontecendo para você aí a promoção da Coca-Cola, três litros a cinco e noventa e nove. Tomate de primeira, o quilo apenas um e noventa e nove. Frango congelado rico, cinco e noventa e nove o quilo. Temos ainda a cerveja Skol Alata, trezentos e cinquenta ml, um e noventa e nove. A cerveja Skol Brama, trezentos ml, um e sessenta e nove apenas. Portanto, aproveite essas e outras promoções que nós temos aí para você. Lembrando, final de semana, atendimento especial das sete e meia até as treze horas no domingo, o ideal. E depois das treze às dezenove e trinta, o Triângulo Supermercado vai estar de plantão nesse nosso domingão para melhor atender você. Oito horas e nove minutos agora, quero falar em nome também do Chequinhos Seguros. Isso mesmo, tá? Chequinhos Seguros, anote o telefone aí para você. Tá falando com eles, já, trinta e quatro, nove, vinte e oitenta e cinco ali na Jucapada, seiscentos e vinte e cinco. É a sua corretora de seguro, automóveis, vida, previdência, residencial e também empresarial, maquinárias, agrícolas, tudo isso e muito mais. Você encontra aí com o Chequinhos Seguros, a sua opção certa de seguros para Iturama e toda a nossa região. Diz-se, Chequinhos Seguros, que está conosco também aqui em nosso Jornal da Manhã. Tá, seguros aí? É só ligar, trinta e quatro, onze, vinte e oitenta e cinco, Chequinhos Seguros. Quero falar também em nome da Cara de Anjo, sua loja infantil de Iturama e toda a região. Cara de Anjo, é só ligar no nove, nove, oito, nove, meia, setenta, meia, quatro, tem um nove, 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 cinco, três, três, oito, zero, nove. Deixe a Cara de Anjo, sua loja de roupas infantil para Iturama e toda a nossa região. Anotou? Marcas da Cursamento, Anjos Baby Moda Sharp é com a Cara de Anjo, passe lá e confira. Ainda nós temos aqui a tempo a dica especial do Recanto das Águas, tá, gente? Recanto das Águas, água mineral de qualidade, é só ligar, trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro, tem um nove, nove, meia, nove, cinco, nove, um, meia, oito. Recanto das Águas está conosco também aqui no Jornal da Manhã da WA. Vamos com os destaques da região, daqui a pouquinho teremos aí Seleção Brasileira. No seu trabalho, no seu trabalho, ou em casa, ou em casa, ouça a Rádio Web WA. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Olá, Augustinho Andrade, olha só essa notícia da região meridiana, o homem tenta matar vidente após as previsões falharem. Um homem tentou matar um vidente na região de Rio Preto, caso aconteça em meridiano. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o autor do crime procurou orientação espiritual com o especialista. Depois de realizar o trabalho, as previsões do suposto vidente não deram certo. Revoltado, ele voltou até o local e tentou matar a vítima a facadas. Após sofrer os golpes, o vidente foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis, onde permanece internado. O responsável pelo crime fugiu, mas foi preso em jazes e levado para a cadeia de Santa Fé do Sul. O caso está sendo investigado, o Augustinho Andrade já está em moda pega, hein? Olha agora, já são oito e cinquenta e um. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Oferecimento. Mais um patrocinador aqui no nosso Jornal da Manhã, Solar de Soluções, Energia Solar, Fotovotáica. E aí sou eu, anote na sua agenda aí, procure então já, né, falar com o pessoal da Solar de Soluções em Energia Solar. Economia de até noventa e cinco por cento, valorização do imóvel, né, baixo impacto ambiental, retorno garantido do investimento, fim do aumento da tarifa, painéis com geração de energia por vinte e cinco anos. Estamos aí falando então da energia solar, é, da Solar de, né, gente? Olha aí, economia de até noventa e cinco por cento, valorização do seu imóvel, é uma maravilha, né, gente? Está aí as placas, o pessoal está fazendo o trabalho aqui em Durama e região, um trabalho muito bem feito. Parabéns ao Arthur, que é engenheiro civil também, é, o Augusto, o pessoal que atende você com muito carinho. Tem um belíssimo serviço, hein, da Solar, te anote. Então, mais uma vez, é os contatos para você ligar agora, Avenida Alexandrita, é, onze oitenta e um, endereço, os telefones, é, zero trinta e quatro nove 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 trinta e um quarenta e cinco noventa e oito, ou também zero dezessete nove nove meia cinco oito nove nove oitenta e quatro. Eu falei da Solar de com a gente aqui também, em nosso Jornal da Manhã. Oito e cinquenta e dois agora, seguindo com mais informações, vamos agora aqui para a cidade de Jales, Estado de São Paulo. Jales, chegando aqui em nosso noticiário do Jornal da Manhã, da sua rádio MWA, com a seguinte informação que nós temos aqui para você, é, que está aí nos acompanhando, hein, Jales? Olha aqui, ó, atenção, essa notícia, hein? Polícia prende três indivíduos com veículo furtado. Na madrugada de quinta-feira, dia vinte e um, por volta das três horas e trinta minutos, os policiais realizaram um patrulhamento ostensivo e preventivo no centro da cidade, quando suspeitaram de um veículo HB-20 com placas de cidade de Arara, São Paulo, o qual estava sendo ocupado por três indivíduos. Após buscar veicular a análise e análise da documentação do veículo apresentada, os policiais verificaram que a placa e documento não conduzia com a numeração dos taxis. Após pesquisa por essa numeração, verificou-se que o veículo havia sido furtado em oito de setembro de dois mil e dezessete, na cidade de Piracicaba. Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de receptação, adulteração e de sinal de identificador e uso de documentos falso. E foram, então, conduzidos à central de polícia judiciária. E, posteriormente, foram recolhidos à cadeia pública de Santa Fé do Sul. Nove, oito e cinquenta e quatro, Leão. Vamos falar sobre esporte agora, o Elvis. Vamos, então, trazer já informações aí do esporte, né? Está chegando daqui a pouquinho aí o jogaço, né? Da seleção brasileira. Vamos, então, trazer informações agora esportiva para você que está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã, da WA oito e cinquenta e quatro agora. O que temos no esporte, Leão? O Elvis, quatro seleções já estão classificadas para as oitavas de final e, nessa sexta, joga o Brasil e Costa Rica. Daqui a pouquinho já está tocando o hino, viu, Elvis? Já está tocando o hino nacional ali, ó. Hino nacional. O que mais nós temos aí de informações, Leão? Vamos, vai ouvir o... Opa! Eurico Tavares, o Elvis Andrade, traz todas as informações. Rapidinho, Eurico Tavares. Vamos chegar aqui com as informações, né? Ao nosso Jornal da Manhã, da sua rádio MWA. Olha, vamos lá. Eurico Tavares traz aqui a notícia. França e Croácia garantiram suas vagas para as oitavas de final na rodada desta quinta-feira. Na terceira rodada, saberão em que posição, primeiro ou segundo lugar no respectivo grupo. A França derrotou o Peru por um a zero o gol de Mabepê. Aos trinta e quatro minutos, o Peru foi eliminado. Joga na terceira rodada apenas para cumprir a tabela. A Croácia derrotou a Argentina por três a zero com todos os gols no segundo tempo. Rebite aos oito, Modric aos trinta e cinco e Rakitic aos quarenta e cinco fizeram os gols croatas. A Argentina ainda tem chance de chegar em segundo lugar, mas vai depender dos resultados de Nigéria e Islândia nesta sexta-feira e a rodada final de segunda-feira, quando a Argentina enfrenta a Nigéria e a Islândia joga contra a Croácia. Já estão classificadas as seleções da Rússia, Uruguai, França e Croácia. Eliminadas as seleções do Egito, Arábia Saudita, Marrocos e Peru. Nesta sexta-feira jogam Brasil e Costa Rica às nove horas pelo Grupo E. Nigéria e Islândia será ao meio-dia pelo Grupo D. E às três da tarde, também pelo Grupo E, jogam Sérvia e Suíça. Foi em Brasília, Eurico Tavares. Muito bem, mais informações, Ariel. O Elbert Andrade, nosso bolão de ontem, hein, o Elbert Andrade. O que virou? Nós empatamos, hein? Eu, você e o Lael, a gente acertou Dinamarca e Áustria, né? Austrália, Dinamarca e Austrália, um a um, a gente acertou. E o Lael acertou o placar, o placar de quem? Da França, né? Da França e Peru, que foi um a zero o Elbert. Rapidinho, o Elbert, Brasil hoje, quanto? Brasil hoje? Brasil hoje, o placar é magro, tá? Tá. Um a zero. Um a zero. Não tô otimista, não. Eu dou três a zero também. O Lael, três a zero. Coreia do Sul e México. Coreia do Sul e México? Isso. México, dois a zero. México, dois a zero. Vai, o Elbert. México. Coreia, um a zero. Tô ao contrário. Um a zero, Coreia. Eu vou um a zero também para o México. Vamos lá. Vamos lá. Agora, Sérvia e Suíça. Isso aí é do Brasil, do grupo do Brasil. Um a um para o Lael. Sérvia e Suíça? Isso. Suíça vence dois a zero. Suíça vence dois a zero. Eu vou colocar empate também. Então, tô sempre um empate desse jogo. Dois a dois. Beleza, o Elbert Andrade? Vamos embora. Vamos embora. Vamos começar ali, ó. Vamos embora. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Volta ao meio-dia com o programa Toca Tudo e com informações do jogo do Brasil também. E informação boa, né? Bravo e Deus. Informação boa. Com fé em Deus. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez. Pelodinhas, vamos acompanhar então aí. Seleção Brasileira jogando nesse momento. Já vai começar o jogo. A gente vai assistir o jogo e daqui a pouco as informações para você também no portal da WB. Um abraço a todos. Uma abençoada sexta-feira. Até segunda. Iturama, só dá a Web Rádio WA. Esta é a PC Móveis Decoração. Menor preço é aqui. Confira. Painel na V para TV, quarenta e cinco polegadas, só cento e setenta e nove reais. Cabeceira Estrela Casal, cento e noventa e nove reais. Mesa de computador, por apenas cento e setenta e oito reais. Fogão Duas Bocas, quatrocentos e cinquenta e nove reais. Tanquinho Fioreta, três quilos, trezentos e oitenta e nove reais. Toda loja em dez vezes sem juros no cartão ou plano especial no boleto. Venha para PC Móveis. WhatsApp nove 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 três dois quarenta e três quarenta e um. PC Móveis em decoração. Qualidade.